Vamos agora dar início ao Quanta HPDA, Hector. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo certo? Vamos agora ao seu dinheiro. Hoje vamos dedicar ao seu dinheiro, porque nós já temos dois programas que nós deixamos o ouvinte esperando com a sua pergunta. Pois é. Nós temos pergunta aí via WhatsApp. Lembrando que quem quiser participar do seu dinheiro pode mandar a sua pergunta via WhatsApp para o telefone. E o meu caro Hector escolhe aqui a pergunta e bota no ar para ser respondida. Vamos ouvir então quem é? Então, Otávio, temos várias, mas aqui selecionamos uma pergunta da Alice Costa, em função inclusive do que a gente vinha falando da taxa de juros em queda e tem a ver com sistema de crédito, com crédito ao consumidor e tudo mais. Então, por isso que selecionamos essa pergunta. Vamos ver o que a Alice está nos perguntando. Vamos lá. Você acha que agora compras mais simples, mais baratas como móveis, em lojas, eletrônicos, não cobrarem mais juros com compra, né? Às vezes dá dez vezes sem juros. Se isso vai a longo prazo, vai influenciar o mercado de crédito? Poxa, boa pergunta, né, Otávio? Muito bem. É uma questão bem prática, né, Otávio? Obrigado, Alice Costa. Alice Costa. Obrigado pela participação. Isso mesmo. É uma questão bem prática, né, Otávio? Porque a gente fica falando em taxa de juros selic, fica falando em taxa de juros no banco, de crédito pessoal, etc. Mas, às vezes, o consumidor se depara com uma situação muito diferente. Por exemplo, chega na loja e pergunta assim, bom, quanto custa esse objeto que eu quero comprar, tá? Um eletrodoméstico, por exemplo, como ela mencionou. Vamos supor que custe, sei lá, mil reais, tá? E ela pergunta, bom, e se eu pagar em vezes? Não, você pode pagar em quatro vezes de 250. Bom, mas não tem juros? Não, em quatro vezes não tem juros. Tem lojas até que, inclusive, estendem essa questão dos 100 juros, né, como o pessoal fala, até, por exemplo, 10 vezes. Então, a pessoa fica muito confusa, fica pensando, bom, então os juros são zero? Na verdade, não é isso, né, Alice? O que acontece é que os juros ou o custo, tá, de um financiamento, ele já se encontra embutido no preço final que ele está te passando. Aí você vai me falar, bom, mas não seria mais inteligente a loja, então, dar um desconto se eu pagasse à vista? Às vezes, é uma política comercial da própria empresa, colocar um crediário em quatro, cinco, seis vezes, sem juros, na expectativa de que quando você retorne àquela loja, você, por exemplo, faça outras compras, não é? Então, de certa maneira, ele compensa esse custo do crédito que ele tem com uma aposta em que você, voltando àquele estabelecimento, vai novamente fazer compra. E, estatisticamente, isso se confirma bastante, ou seja, o pessoal não está apostando uma coisa sem muito conhecimento. É fácil perceber que, quando as pessoas voltam, às vezes, para pagar apenas um carnê que está devendo, por exemplo, ah, vou pagar 30 reais de uma prestação, sai da loja com outro carnê de 200, 300 reais, porque lembrou que faltava uma calça para não sei quem, comprou mais um vestido, nossa, chegou aquela coisa que eu vi. Morde a isca, né? Exatamente. Então, isso é estatístico, tá? Portanto, digamos assim, eu não sei o número exato, mas muito provavelmente, de cada, sei lá, 100 pessoas que vão à loja para fazer um pagamento simples, 50 acabam voltando com alguma compra e isso paga, não é? Esse custo, supostamente, que a loja está dando para você. Então, é uma prática comercial. Na verdade, isso não significa que não existam juros. Trata-se apenas de uma prática comercial totalmente válida, não há problema nenhum nisso. Depende de como o consumidor utiliza isso. Se utiliza ao seu favor, maravilha, tá? Se ele, entretanto, ele não tem um comportamento muito regrado, uma disciplina financeira muito boa, pode acabar... Não consegue resistir às promoções. É, pode acabar se dando mal. Mas a pergunta é excelente, porque é uma pergunta que a gente vê no dia a dia. O Héctor, as pessoas que quiserem mais informações, dicas ou consultas a Quanta HPDA, como elas podem fazer? Vamos lá, de novo para o nosso WhatsApp, 359-8804-3970. É a melhor forma de se comunicar com a gente. Mande sua pergunta por escrito, mande sua pergunta, se quiser, gravada, como a Alice acabou de fazer, que a gente vai estar colocando no ar. E via internet, o... Quanta HPDA, arroba gmail, ponto com, tá? Pode enviar sua pergunta também por aí. Héctor, até a próxima quarta-feira. Um abraço, Otávio. Um abraço a todos. Conversamos aqui com o diretor da Quanta HPDA, Héctor Gustavo Arango. E hoje foi o dia do Seu Dinheiro, tá aí. Vamos repetir mais uma vez, Seu Dinheiro, ligando via WhatsApp no... 359-8804-3970. Marque no seu celular. Isso aí. Héctor, até a quarta. Próxima. Outro grande. Próxima. Próxima. Próxima.